Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Olá meus amiguinhos da internet. É para o pessoal entrar no JITS? Então, vamos fazer o encerramento agora. Então, se o pessoal quiser ir, estou a abrir uma sala no JITS para a gente fazer, deixar uma homenagem para o Débio. Espera aí que eu vou agarrar, ele já volto. Daqui a pouco eu compartilho ela aqui na tela. Isso aí, Giovanni. Pelo jeito. É, eu só não posso mostrar a minha careca, então por isso que eu estou cansado de boné, deixa eu pôr uma coisa diferente, combina aqui com o Débio, não tinha nada de olhido. Olha a palhinha aqui, cadê? Lembra que gosta da coleção de caneca, essa ele não tem. Não, essa eu acho que não. Você não vai ter. Essa aqui já faz um tempinho. Acho que essa eu tive uma vez, mas acho que faz muito tempo já. Legal. Não, eu queria aproveitar o momento aí para agradecer, vocês vão fazer aí o encerramento. Aquela abertura lá, quase que rolou uma lágrima aqui, viu? Legal, viu? Deixa eu pôr o papai terceiro também. O terceiro também, ela me colocou um vermelho para poder combinar, olha que legal. É, tá vendo? Mais cedo eu tava com a camiseta lá que tem o símbolo, a verde lá da cerveja, eu vi que o Eliberto tava usando ela, falei, não, vou repetir. De repetir já basta o MCD, né? Bem-vindo. A piadinha interna aí tá causando. É, tem gente que não tá entendendo do que tá chegando agora, né? Isso é até bom comentar. Tem gente que tá achando que tem guerra real, né? De gente que usa editor de texto, de gente que usa ambiente gráfico. É tudo brincadeira nossa. Pois é. Tudo bem que não... Marcar pra encontrar na rua e sair na mão pra ver se joga. Não, mas tudo brincadeira, gente. Tudo brincadeira isso. Tudo bem que eu não entendo uma pessoa que não usa MC Edit, né? Mas é brincadeira. Você saiu, eu chamei... Agora apareceu a chefia toda agora. Não chegou pra botar ordem nessa porra. O Thiago tá aí não? O Thiago tava aí. O Thiago tá aí. Me tiro dali. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Não preciso ficar lá. Você... Tem um botão que você consegue tirar você do grid. Eu acho que é... Não é lá mesmo. Você coloca o grid... Acho que tem um botão em algum lugar que você some do grid. Ou eu tô confundindo com outra ferramenta. É, enfim. Você vai pegar o som deles lá? Cretil. Cretil. O rei do MC Edit. Um fã Ainda bem que não tem som É simplex, cretinho Aceita, você é o rei do MCD Aceita, simplex, daí pra cá não tem som Não adianta A vida é dura Dá pra ouvir alguma coisa, mano Depende se você quiser ouvir Eu não tô querendo Não tá vindo a... Não, não Eu quero que você faça de novo, cretinho Na frente da câmera, que eu vi que você abaixou a mão Pra com a outra mão e mais uns dedos do pé Conseguir dobrar os dedos Faz ao vivo Ah, o que a gente tá ouvindo é retorno Daqui mesmo Da saída de alguém Acho que é do Daniel mesmo, não? É porque... É quando você compartilha a tela, Daniel Você escolhe ouvir o som de lá É, ele tá usando o fone de ouvido, né? Aí só sai pra ele Tem a opção também de o Daniel ouvir e reproduzir no microfone tudo que ele ouviu Ele falar pra nós? É dublagem Mas tem um esquema de forma que você compartilha a tela e pega o som também É assim que você consegue compartilhar os vídeos Tá compartilhando só o vídeo, não tá vindo o áudio É só... É só... É... 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 Agora quem já tá no fim, você poderia simplesmente compartilhar o link daqui do time E aí nem entra todo mundo Seria mais fácil, né? Ou tem um limite? Tem um limite? Eu... Tem um limite de seis, né? Eu tô... Eu tô Antônio, mas... Ó, tô quase conseguindo ouvir o Antônio aqui Ou você pode fazer aqui naquela atividade que o pessoal veio contar as experiências Você vai colocando de um em um e vai... 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 Rodando ali É... Vai ser melhor, né? É... Então vou... É... É... Não vai... Não vai dar certo esse negócio do... Espera aí... Eu vou mandar outro link lá no chat Fiquem... Muitas camadas Posso sair desse então? Ó... Agora foi Teu deu, Paulo? Deu Ó, agora foi Tô escutando Ó... Tô escutando também Agora tá vindo o som Vai... Eu tô compartilhando Acho que agora deu certo Tá vindo o som do Jits agora Cadê o Antônio? Fala aí pessoal do Jits É isso? Acho que agora deu certo Tá vindo o som do Jits agora Oi? Fala aí Antônio pra gente testar Bruno, Antônio Fala aí pessoal do Jits Beleza... Beleza... Aê moçada... Boa noite... Boa noite... Tá vindo o som do Jits agora Fala aí Antônio pra gente testar Eu já não sei se eu tô ouvindo do Jits Ou se eu tô ouvindo do Jits Virou bola de neve Tá vindo várias vezes o que eu tinha visto Agora tá vindo do Jits Pessoal Tá... 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 Isso... Bola de neve Tá que nem aquele joguinho Você tá entrando num Bebens Saindo no outro Quem entra no outro Vem por um e volta pelo outro Tem um loop né Tem um... Tem dois microfones E dois alto-falantes Em... Em cadeia assim Aí ele vai... Repetindo Você mandou... Eu mandei o link Você tem que ativar o Spanning Tree Protocol aí do Jits aí É... Sei lá que... Mandei o link Mandei o link Mandei o link A gente vai... Vai revezando Opa... De todo... Não, não dá pra ir todo mundo pra lá É no máximo 10 pessoas aí que entra aqui Mas... Mas... Se for todo mundo... For todo mundo pro Jits É... Dá aí... Mas aí derrubaria o... O... A transmissão Não... 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 Ficaria só um compartilhando aqui E jogando pro... Agora já jogou aqui Agora vai aqui Tá... Não vai demorar isso aqui Só pra... No final das contas vai levar menos tempo do que... Do que todo esse tempo pra organizar Particularmente só o Giovanni vai saber o que eu vou falar Agora eu ouço um cara falando assim... Ai meu Deus, não dá certo nada Ó vida, ó... Não entrou ninguém ainda Tem um André que entrou ali O André... O André, mas tá sem device É... 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 Olá, Wendel Pronto... Então o Célio... O Wendel... Tá ouvindo aí pessoal, pode dar um alô aí Oi... Pessoal... Eu tô atrás do sol aqui, ó... Eu sou o sol... Você tá escondendo... Mas o Jardim da Infância sempre quinceu o sol e a professora não deixou Agora tiraram Últimamente não tá bastando pra você brilhar no escuro, né? Ah, tá tudo apagado aqui, ó... Oi, Wendel, você tá ouvindo? Wendel, acho que tá congelado, né? É... Ah, tá... Ah, caiu... Ó, Luiz... Opa... Célio... Tá ouvindo? Beleza, dá um alô... Pode dar um alô aí... Gente, parabéns pelo evento, foi maravilhoso acompanhado aqui... Aprendi muitas coisas novas e... Aguardo daqui dois meses a MiniDevConf pra aprender ainda mais com vocês... Um abraço e parabéns ao Débio... Valeu, Luiz... Você tá em qual cidade? Eu tô em Assis, Jatobriand, o oeste do Paraná, pertinho de Cascavel... Ah, bacana... Bacana, cara... Do outro lado aqui do estado... Valeu aí por... Por prestigiar o evento aí, cara... Vocês conhecem... Conhece Assis, Jatobriand ou Daniel? Já foi lá? Já fui... Mas faz tempo, cara... Do outro lado... Agora preparem o ouvido que o Antônio vai gritar agora... Célio, tá ouvindo? Consegue falar? Espera aí... Não... Tá... Antônio? Não... Antônio caiu também? Talvez o Célio tenha que habilitar o microfone ali no... No... O André entrou, mas não entrou, né? Os devices não estão conectados... É... O Célio tá com... Tá... Tá sem mudo... O Célio... O Célio... O Célio... O Célio... Trocar o microfone default você pode estar com outro aí também... O Célio... O Célio não está vindo, não. Wendel, está ouvindo o nóis, é claro. Estou ouvindo, estou ouvindo. Perfeito, perfeito. Parabenizamos, a gente aprende muito. Muito quinto, muito quinto. E é isso mesmo. Continuar, continuar, continuar vendo, para pegar mais valor em Wendel. Eu sede onde, cara? Cara, eu estou falando do interior de Minas, uma cidade que chama Boutos Baixos, nome esquisito, né? Conhece, Júlio? Conhece, Júlio? Galera, se alguém tiver com YouTube aberto, eu estou excelente. Bom despacho, Júlio. Não fica da noite. Não fica da noite. Não fica da noite. Próximo de Tivinópolis, Nova Serrana. Próximo de Tivinópolis, Nova Serrana. Não, não é sul, não. Eu achei que era próximo. Não, centro-oeste. É bem longe. Centro-oeste. É. Tertinho de BH. Bacana. Valeu por prestigiar o evento aí, cara. Sim, estamos juntos. A gente que agradece aí esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Valeu mesmo. Obrigadão. Valeu. Ó, o Gleis está perguntando lá do café. Famoso café do show. Famoso café do show. Café passado no Calviu, deu. Café passado no Calviu, deu. O Célio não conseguiu, não conseguiu. Não, não. Eu tenho até um palpite, gente. Eu não quero causar polêmica. Longe de mim, que eu odeio isso, mas o Célio deve estar usando o Gnome. Mas não quero causar polêmica, não. Não gosto disso, tá? Mas deve ser Gnome lá. Porque ele não consegue fazer funcionar, pô. Entendeu? Ó, não funciona, Gnome. Tem um, né, Gilman? Tem uma relação. O Jefferson falou na outra apresentação aí que não sabia se contribui com o Gnome, tá? Talvez você resolver contribuir com o XFCE. É, eu incentivo todo mundo a contribuir com o Gnome, que está precisando, né? KDE funciona tudo. Você vai contribuir com o quê? Você viu que tem alguém que ficou chateado que você estava falando mal do KDE no grupo lá, no chat. Ela ficou chateada, Pertão, porque eles estavam pegando no pé do KDE. Está a máquina rodando ali loucamente. Vou tirar o Antônio, ele não sabe o que ele quer. Adivinha quem é. Máquina orbitando ali. Eu não lembro nada não, mas acho que o Daniel está fazendo sacanagem com o Antônio. Não está deixando ele participar. Fala, Cretinho. O Victor perguntou se alguém fez bolo para o Débio. Diz o Daniel que fez. Eu não fiz, eu comprei e já comi aqui. Eu fiz para mim, não fiz para o Débio. Eu comprei uma, mas já é uns. É, na tela de abertura lá, vocês compartilharam umas fotos de bolo. Até lembrei, uma vez eu fiz um Débio Andei aqui, em 2015. Até achei a foto do bolo aqui. Comemou há 22 anos. O tempo passa aí. Compartilhamento tem limite, né, Leandro? Compartilhar bolo não entra no software livre, né? O Célio está... Ah, não, está com o device com desconto. Eu tinha separado bem mais fotos para pôr na apresentação, Giovanni. Mas daí eu lembrei que eu ainda tinha que terminar a minha palestra da Débio. Eu falei, eu fico brincando com isso ou eu vou fazer a palestra da Débio com... Era uma hora da manhã, eu falei, não, vou brincar mais um pouco com isso. Gostei da ideia, alguém falou que era... Acho que o Paulo falou que era para você fazer um trailer para a gente na palestra. É, uma boa ideia essa, né, Paulo? Eu também acho, Giovanni. Fazer o quê? Trailer da palestra. É. Deixa eu dar o play aqui. O Luiz Paulo falou já? O Luiz Paulo, o Antônio? Não. Ainda não. Está me ouvindo? Pode falar, Luiz. Ah, eu só tenho a agradecer, né? Porque comecei lá na maratona e estou continuando. Conforme eu vou agredindo, a oportunidade que vocês deram, acho que... Continuar andando, acho que é primordial para o projeto Débio, para a continuação ainda. Eu só tenho a agradecer e parabéns ao Débio e parabéns a todo mundo. Valeu, obrigado. Você está em qual cidade? Eu estou em Niterói. Oi? Não entendi. Eu estou em Niterói, no Rio de Janeiro. Ah, Niterói. A gente parece rádio, né? Oh, você fala de qual cidade? Um abraço, pessoal do Niterói. Oh, o Gleison. E aí, Gleison, beleza? Beleza aí, pessoal. E aí, o Joel? Aí, o Joel. Obrigado. Você está em qual cidade? Oi? Você está em qual cidade? Ah, atualmente moro aqui em Santa Catarina. Mas sou carioca, hein? Carioca? Está cheio de carioca hoje aqui, né? De onde, Gleison? Sou carioca do Rio de Janeiro, capital. Bairro Campo Grande. Campo Grande. É, Campo Grande, pertinho em Bangu, sabe? A minha filha nasceu lá em Resende e disse que é carioca. Eu falo para ela, não, 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 filho. Você está enganado. Você é fluminense, é diferente. É, espera. Aqui é verdade. Pertinho, pô. Você está em Carioca, você está em Aniponienópolis mesmo? Não, estou na cidade de Itajaí. Itajaí. Isso, para cá, que é tranquilo. Itajaí está bem nas notícias aí, né? É, é tua, cara. Se eu não vou me zoar com esse negócio, não tem não, cara. É, é tua, cara. Se eu não vou me zoar com esse negócio, não tem não, cara. Eu fui algumas vezes em Itajaí já trabalho, muito tempo já atrás, bem legal. Legal, legal. Boa noite. Boa noite. Oi? Bacana, cara. Obrigado aí pela... Prestigiar o evento aí. Como está limitado? Itajaí já trabalha. Não, 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 não. Está aqui. A gente vê na live, coloca o YouTube no silencioso. Tá aí, vai. Tá certo. Beleza. Beleza. Senão o YouTube fica dando loop no som. Antônio, fala aí, Antônio. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. É, tá falado. Falou, tá falado. Deu tirar já, né? Concordo plenamente. Mas alguém para entrar aí, galera? Não estou ninguém. Eu acho a mesma coisa, inclusive. Concordo com tudo que foi dito. Acho que entrou todo mundo, né? O Luiz falou, né, Luiz? Legal. Cretel, falar alguma coisa? Desculpa, só dar aqueles parabéns de novo para toda a organização, para o Deben Brasil, por esse, por mais um evento, mais uma demonstração de competência, de colaboração de todo mundo aí que ajudou cada um à medida da sua, do seu poder voluntário de ajudar, né? Parabéns ao projeto Deben, parabéns ao projeto Deben, parabéns a todos os envolvidos e em novembro, é isso que vai ter o próximo? Eu perguntei lá no chat, ninguém falou, já quero saber quando é que é que abrem as inscrições e como é que a gente já envia a proposta de palestra, de atividade. Quem sabe para fazer alguma transferência cerebral, alguma coisa um pouco mais hardcore. Parabéns para todos, um abraço. Obrigado. E aí, professor, boa noite, pessoal, boa noite, produção, bacana, bacana demais, acho que mais uma vez a gente provou que é possível fazer tecnologia, é possível fazer as coisas sem pensar em... Não, não, eu não terminei ainda, eu não terminei. É a mesma coisa, inclusive. É, tá, tá bom. E se preparem porque logo, logo nós vamos ter o... A República Independente do Bacaciri baseado no contrato social do Débia. O Luiz falou, né, Luiz? Além de estar com retorno, está com retorno. Coisa doida, cara, onde isso fica armazenado? Nós sabemos que é na nuvem, né? A gente está comentando do passado aí, né? Coisa doida, bicho. Daqui a pouco ele vai rir. Pode ser entre as nuvens, né? Stream art. Aí, Paulo, você queria um spoiler, cara? Tá aí, ó, minha... Sua palestra? Minha palestra, ó. Ai, ó, saiu o trailer, ó. Só um screen. Não vou dar play, não, porque vai que vocês ouvem a minha voz. Sensacional. Roteiro bacana aí. Ficou muito bom, né? Ficou. Eu só vi que o Daniel pediu por terceiro dublar a palestra dele em inglês. Isso é verdade. Não, mas se você... Se você tivesse fotos de como que eu produzi a palestra... O cara montou um cenário profissional aí pra fazer. A gente tinha até teleprompter aí. Porra, e eu... A minha, eu... Acho que precisei de umas duas ou três tentativas pra gravar. No final da primeira, eu percebi que o meu microfone não tava plugado. Foi bem... Divertido. O meu não. Aqui, ó. Quando você não sabe falar inglês, ó. Você escreve tudo que você vai falar e cola no canto do monitor. Daí, se tiver alguma dúvida, você dá uma olhada ali. Pelo menos algumas partes que você não lembra, que você sabe que você pode engasgar. Você quer passar um vídeo, Daniel? Você falou? Não. Fala, deixa eu parar, ó. Stop antes que você ponha, sem querer. Ah, não. Eu sei que tem algum vídeo agora pro final. Mas tem aí, alguns foram testemunhas, a técnica que foi desenvolvida na DebConf, que é só você falar devagar, bem devagar, que o cara entende, né? Você fala em português, o cara entende em inglês. Não precisa falar alto, né? Porque o cara não é sujo. Basta falar devagar. Exato. Oi, tudo bom? Maestro Zezinho, uma nota. Qual é a música? O que eu fiz aqui? Ele pode mandar o link lá pro grupo do pessoal da Internacional lá também, se alguém quiser entrar. Olha, aproveitando a pergunta do professor Robson, Heriberto, quando é que sai o livro? Ah, valeu. Aproveitando o comentário dele. Está devagar esse processo aí, hein, bicho? Eu comecei essa semana, por acaso, mas demora. Abraço pro Vitor. Abraço pro Vitor. Pode trocar a gente pelo Fantástico. É o show da vida, né, cara? Se tivesse o Silvio Santos, o Daniel ia trocar a gente também pelo Silvio Santos. O Silvio Santos passa o Vivo no YouTube, né? Luiz, você usa a Debian há quanto tempo? Muito. Muito tempo. Eu acho que eu potei que eu não consegui instalar, apanhei muito, mas foi depois. Já começou com Debian ou com o Debian? Debian. Massa. O professor na faculdade administrava, né, as máquinas do laboratório. E foi a primeira máquina na frente, assim, era o Debian. De lá pra cá, só o Debian, só o Debian. Mas nunca ajudei em nada, só usava. Aí, com a conta da maratona, eu tô ajudando. Você tá ajudando, sim. Usar Debian já é uma ajuda, pô. Sim. Eu tava pensando nisso agora há pouco. Eu queria saber esse negócio que o professor usando te incentivou a usar. Que aí até o menino que apresentou, o cara que apresentou ontem, falou que na universidade dele tinha, davam preferência pra ferramentas proprietárias, né. Então, a gente vê o peso que tem um professor, então, escolher uma ferramenta e como que isso influencia, né. Exatamente. E aí, o trabalho ensina na universidade, né, porque eu sou físico, e aí as ferramentas eram todas elas utilizadas no software V. Deu pane na câmera do Paulo. Ele sumiu, foi rapidinho. É, ele não tá aparecendo. Vou dar algum avião. Mas isso que o Luiz Paulo, que o, aliás, que o Paulo falou pro Luiz Paulo, eu tava pensando depois que eu terminei minha palestra, né. Lógico, isso é falado em toda palestra, eu não coloquei na minha. Uma das formas de ajudar o Debian é ajudando o Debian. Porque se a gente faz um sistema operacional gratuito e ninguém usa, acabou, morreu o projeto. Então, talvez a colaboração número um seja muitos usuários, né. É, acho que usar Debian já é uma primeira contribuição aí, importante também. É uma coisa que eu sempre falo também, é se você tá usando o Debian e às vezes alguém passa e vê alguma coisa diferente do padrão, né. A pessoa já pergunta, ah, é que você tá usando e tal, daí você já vai explicar. Então, já é uma divulgação que você faz também, às vezes sem querer, né. E essa divulgação só acontece porque você tá usando o Debian, né. E hoje em dia tem muita ferramenta também, né, que as pessoas procuram, né, usar de forma correta, por exemplo. Ah, eu vou instalar alguma coisa, só que ela é proprietária, né, você bota o nosso pirata lá, sabe. Mas o que você vai fazer isso, né, poxa, usa o software livre, usa uma coisa direita, e aí, por aí vai, né, eu acho também desse lado que o software livre ajuda muito. Muitas vezes as pessoas a tomarem decisões na vida, né, correta, fazer o certo, né. Bacana. Só lembrando, cadê o link? Se alguém quiser entrar, né, se mais alguém quiser entrar aqui na live. Foi no chat, porque senão eles não... Precisava falar uma coisa importante pro Geovano. Manda ver. É o Aguara ao vivo. Ao vivo. Só que a minha tá muito velha mesmo, tá até com a vida aqui. Boa, essa aí é relíquia, ó. Mais um aí pra provocar o Daniel aí, na coleção mesmo. É, eu tô bicho, eu falei, putz, essa aí que tinha isso. E é só o único mimo que eu tenho do Debe é esse. Essa aí você compra onde? Tem uma loja ali no Xmal. Ah, é o 10 Antigonas, é essa? É. É o Lixmall, é, a Lixmall fechou já, 10 Antigonas. O outro bicho que trabalha comigo, vocês já quebrou a dele, né. É, não vai dar certo. Eu ia pegar do Fedora ali pra mostrar, mas vai cair tudo ali. O que é que ganhou? Fedora, caí, assim. Oi? Fedora, caí, né. Sexta-feira eles vão, na live do Fedora, eles vão ensinar a empacotar o Fedora. Ah, legal. Queria ver isso. Sexta agora? É. Eu acho que é 8 horas. Normalmente é isso. Ah, legal. Queria ver isso. Sexta agora? É. É. E é o sino. Tudo bem, pessoal? Joest. Joest tá onde? Eu tô aqui em Alot, na capital do Texas. Ó, tá longe. É. Joest. Primeiro cara que entra aqui que não tá no Paraná. Talvez você deixa com o YouTube com som, aí pode tá dando loop. Já tirei aqui, já tirei. Beleza. Legal. E esse é o usuário Debian desde quando? Eu uso Debian desde 2007, se eu não me engano, quando eu instalei a primeira vez num notebook que eu tinha, que eu precisava de mexer um pouquinho mais com o Linux e a certificação minha, na época, tava rolando que era em banco de dados, eu falei, não, vai ter que ser em Linux e Debian era a minha escolha principal. Já tinha usado o Red Hat antes, mas muito pouco e eu sofria com o driver de modem, aquelas coisas do passado, né? E aí eu preferi Debian e foi só alegria, porque foi uma das melhores distribuições e até hoje eu uso, uso no meu computador aqui, né? E é bem legal. E eu queria falar uma coisa que eu achei interessante, pessoal. O evento de vocês da Debian Brasil supera muito mais os eventos da Debian americana, tá? Vocês são muito show de bola no sentido de ter bastante palestra, bastante evento aqui, né? Eu andei procurando alguns aqui pelo meu lado, mas é muito pouco, né? E eu fiquei surpreendido pelos temas que vocês abordaram de várias áreas, né? Desde a comida até o design e como o Debian surgiu lá com o argentino falando ontem, né? Então, assim, foi bem legal. Show de bola, só queria deixar os parabéns aí pra todos vocês aí pelo esforço, valeu a pena. Porra, valeu, cara. Importante isso. Bom, obrigado pela... Pelo depoimento, né? Isso é uma coisa... Até tinha... Bom que você... Como que é a comunidade aí, por aí, tem bastante... Você falou que é um evento, não tem muito, né? Mas tem alguns? Tem, tem alguns, né? Mas são poucos e eu não diria que eles são muito definidos pra Debian, né? Essa semana que passou, inclusive, eu participei de um aqui online pela aquela plataforma chamada Meetup, né? Não sei se vocês conhecem o site, né? E aí ele não aborda Debian, ele aborda Linux de uma forma geral, né? É uma comunidade da minha cidade aqui e ele se uniu com o pessoal de... Acho que foi de Dallas pra trazer junto algumas informações e bater papo, não é um tópico definido, mas foi muito legal, né? Então, assim, Debian em si só existe bastante gente, mas ela não é tão unida como é no Brasil, do povo de fazer eventos, trazer algumas coisas, né? Eles falam mais de Linux de uma forma mais generalista, vamos dizer assim. É, inclusive, Daniel, alguém vai fazer camiseta? Fez camiseta lá nos Estados Unidos? Então, a princípio, parece que não, cara. É, porque, assim, a gente sabe que tem muitos DDs aí nos Estados Unidos, né? Mas parece que o pessoal não é muito de eventos sociais, digamos, de eventos, né? Eventos sociais. Mas a galera empacota tudo, mas... Pelo menos do Demi, né? É, é um pouquinho diferente, né? Eu não sei dizer qual que é a maior comunidade que tem aqui, né? Mas, de uma forma geral, eles tratam muito só a distribuição de uma forma bem genérica, né? Mas é legal, porque, como o Debian é a minha identidade e vocês aí fazem um evento bastante focado, né? Pro time, então eu achei legal esse tipo de participação. Valeu bem a pena. Bacana. Sempre que quiser, é bem-vindo aí, cara. Tá joia. Inclusive, essa parte de tradução, eu acho que é uma das partes que eu posso ajudar aí se um dia tiver necessidade. Oh, sempre precisa, cara. Sempre. Tradução é uma das coisas que a gente brinca de vez em quando, né? E sofre. Você mora aí há muito tempo? Eu tô há quatro anos aqui. Quatro anos. Eu não entendi a cidade. A cidade chama Austin. É a capital de Texas. É aquela que tem aquele evento bem grande? Ah, na verdade, aqui são dois eventos muito grandes, né? Um deles, que é o South by Southwest, né? E esse acontece em março, que é um dos melhores eventos, mas ele fala de tudo. Tecnologia, filme, música, inovação, né? Esse é muito show de bola, eu recomendo visitar. E o outro que acontece, se não me engano, em outubro, que eu não sei se vai ter esse ano, que é de música. Que ele é chamado de Austin City Limit, né? Que evento musical, essas coisas. Provavelmente esse ano não vai ter. É. Mas é bem legal. Terceiro, você conhece a galera dos Estados Unidos lá? Os DDs? Como é que é o movimento lá? Conheço alguns, mas não acho que... Não acho que tem nada organizado, assim como a gente, não. É assim... É até um movimento que o DPL tá tentando puxar, né? Na DevConf vai ter uma discussão sobre os grupos locais. E o Debian Brasil, o Debian França e o Debian Taiwan são os bons exemplos que ele cita como grupos que o pessoal pode se espelhar pra criar, pra fortalecer as comunidades locais, né? Você... Você esteve na DevConf de Portland? Sim. Não, eu não tive nenhuma DevConf daqui. Era pro terceiro, mas... Porque a de Portland faz tempo já, né? Que ano que foi, Portland? Foi 2016. Foi 2014. O Debian Corp foi 14, né? 14. 13 foi Suíça, 14 em Portland, 2015 em Alemanha. É isso aí. É, foi a última que teve nos Estados Unidos aí, foi Portland. Hum. Legal, não. O Debian 14 eu tava no Brasil ainda. Eu vim pra cá e eu imaginei. É isso que eu imaginei. É. É legal. É, nessa de Portland que teve um... Perguntas e... Perguntas e respostas com o Linus Torwood, né? Acho que ele mora ali. Ele mora em Portland, eu acho. Aham. O pessoal pediu pra fazer um... Perguntas e... Ele, né... Pediu pra ele palestrar, eu acho, mas ele falou que fazia perguntas e respostas. Aí tem um vídeo lá, ele respondendo várias perguntas. Ele não faz palestras, né? É, ele parou de fazer, né? Palestras. Quando ele foi no TED, ele não fez palestras? Fez o cara entrevistar ele? É. É, ele curte mais a galera perguntar as coisas, né? Geralmente ele é bem curto e grosso, né? É. Legal. É, nos Estados Unidos tem o FAO, né? O FAO e a Carol estão... Só que estão em São Francisco, ali, aqueles lados de São Francisco. Na Califórnia, né? É, na Califórnia. Tem um casal de dedês brasileiros que moram aí na Califórnia. Mas ele tem um tempo que ele tá meio afastado do Debian também. Aí não sei se ele tá participando das coisas aí, dos movimentos. Legal. Evento bastante interessante. É, eles devem ter algumas coisas mais locais, né? Às vezes, em algumas faculdades, eles fazem algumas palestras, Algumas coisas mais locais, né? Tipo, aqui, por exemplo, em Austin, tem a Universidade do Texas, né? E eles têm um núcleo forte. Inclusive, esse tempo atrás, eu tava verificando, Parece que o quinto maior computador do mundo, né? Ele tá aqui na Universidade do Texas. Né? E rodalino, obviamente. Eu só não sei a distribuição, né? Então, eles têm um centro legal de tecnologia E mexe muito com essa área de Linux. Bacana, bem massa. Bom, né? Tá legal. Pessoal, eu só vim dar parabéns pra vocês mesmo, Deixar vocês à vontade aí. Valeu a pena. Façam mais. Não precisa de ter uma data como o Debian Day, Mas façam mais, né? Que é o importante, né? Beleza. Tem vidas aí. Com certeza, eu vou ser um dos que vou estar junto aí, Querendo participar. Valeu. Toda terça-feira a gente tem feito as atividades também, Aqui no canal. Terça-feira às 20 horas, horário daqui, né? 8, 8 e meia, né? Depende do... Ah, é. 8 e meia agora. 8 e meia agora, porque alguém começou a trabalhar. Chega tarde. Mais tarde, mas... Beleza, valeu, Alcino. Tá bom, pessoal. Abraço aí. Tchau. Abraço. E aí? Eu tô pensando em sair fora também. Então eu vou dar meu recado e partir, Aminão. Eu queria agradecer vocês aí por... O teu cenário? Oi? Por que você desmontou o teu cenário? Porra, porque esses dias eu abri a janela e balançou a cortina e derrubou tudo. Aí eu preciso remontar. Então é isso. Eu queria agradecer vocês dois aí pela... Pela... Pela incansável... É... Incansável... O incansável trabalho que vocês fazem aí de carregar essa tocha e de fazer os eventos e tudo mais. E... Lembrar o pessoal da Deb Conf aí, começa daqui a... Fica uma semana, né? Domingo que vem. Tô até finalizando aqui a parte do site que vai fazer a transmissão. E... É isso. Parabéns ao Deb. Obrigado a vocês aí pela... Pela organização. Acho que foi muito legal que teve bastante gente nova, né? Que nunca tinha palestrado os nossos eventos. Eu acho que é... Sempre bom a gente expandir a nossa bolha. E vamos nessa. É... É, dá pra chamada, né? Aparece pessoas novas pra participar. É isso aí, gente. Valeu. Eu vou nessa. Tchau. Valeu. Um beijo no coração de vocês. Valeu. 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 Queria só fazer um comentário. Só? Mais um, né? Claro. A gente sempre fala, né? Que a gente, com esses eventos, atinge pessoas que não têm condições de ir aos eventos. A gente logo pensa... A primeira coisa que eu penso, né? Nas pessoas que não têm dinheiro pra entrar no avião. Ou que trabalham e não conseguem uma dispensa de emprego. Mas eu logo penso quem não tem dinheiro pra viajar, nem nada. Às vezes a pessoa tá lutando pra botar comida em casa, né? Mas a gente esquece também de outras nuances, tipo... O nosso amigo que tá em Portland, quer ver um evento de qualidade. Texas. Às vezes... É. Em Texas, desculpa. Desculpa, Portland, onde foi a Deb Conf. Quer ver um evento de qualidade. Às vezes, inclusive, no idioma dele, né? Ele domina o inglês, com certeza. Trabalha lá, mora lá. Mas, às vezes, no idioma dele, tudo. E não tem oportunidade, porque... Tá lá há anos e tudo mais, né? Essa pandemia, a gente sabe de uma coisa, historicamente, né? Infelizmente, toda guerra traz evoluções tecnológicas e tudo, né? A pandemia, ela tem uma característica de guerra. Ela tem, assim, as mesmas nuances de envolvimento internacional, busca de tecnologias, até pra sanar, pra curar a doença e tudo. E tá cada vez mais mostrando essas coisas pra gente, e o mundo vai ser diferente, né? Então, realmente, é muito importante esse tipo de evento. E, confirmando o que o terceiro disse, mais uma vez, parabéns pra vocês dois que fazem das tripas coração. Eu sei disso, porque sou mais íntimo aí de vocês, e a gente sabe os bastidores, um monte de coisa. Fazem das tripas coração pra isso aqui acontecer. Só vocês dois tiveram, com certeza, todas as noites, presentes, em maio, parte de junho. Sábado, lá ajudando, vendo como tava, fiscalizando, elogiando e tudo mais. Aí vem, faz DebConf. Sensacional, parabéns. Valeu. E, muito legal as pessoas terem esse tipo de inclusão proporcionado por vocês. Valeu. Obrigadão pelas palavras também, por ter contribuído com o evento também. Sabe que a gente tá junto aí, né? É, depois rola aquele hambúrguer que você prometeu, se eu falasse. Giovanni, você pode elogiar também agora, gente. Deixa o Giovanni elogiar. Agora que o escama foi revelado, Giovanni. Deixa o Giovanni elogiar. Eu só confio a sua parte, eu não acordo. É, Heriberto, mas a gente pode, a gente só não pode errar, manda um hambúrguer de PTS pra você e o de carne. Aí, o Alcino respondeu a você, o Alcino que mora lá no Texas. Comentou. É, legal. Tá vendo? Legal. Tô aqui, 40 minutos de Robert aqui, né? Então, aproveitar e deixar o agradecimento aí. Porque esse trabalho é fundamental. A gente, quando tem esse feedback, o pessoal vai falando pra gente, né? O que que tá achando. Ajuda a motivar, a nortear as atividades, né? O que que a gente quer fazer. E aproveitando essa data também, igual eu já vi alguns comentários, né? Lá no chat, alguém agradecendo o Debian pela carreira, né? Então, assim, a pessoa teve ali um desempenho profissional. E isso foi graças ao projeto, né? De alguma forma, a comunidade ou a distribuição em si, auxiliou. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Recentemente, eu troquei de trabalho. E, enquanto eu tava me preparando nessa troca aí, eu tava estudando em cima de Debian. Então, assim, hoje eu tô numa empresa que tem lá um parque de servidores. E predomina o Debian, a distribuição. Então, eu tô envolvido com a comunidade, o conhecimento que eu adquiri. Isso aí auxiliou muito. E eu tenho certeza que muita gente deve ter passado por situação parecida. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui. E também, a questão de estar envolvido com a comunidade. É muito prazeroso estar envolvido com a comunidade, estar envolvido com os eventos. Até a hora que eu falei assim, quase que rolou uma lágrima aqui a hora que eu vi a abertura. É porque, você vê ali, foi uma compilação de várias atividades que a gente fez. Várias situações que a gente tá junto. E as pessoas que quiserem envolver com a comunidade, aquilo ali é um pouquinho do que acontece. E também acaba refletindo nessas atividades online. Então, às vezes, a quantidade de piadinha interna que a gente tem aqui, é justamente nessa proximidade e nesse envolvimento. Isso aí é muito bom. Então, eu sou grato. Grato ao Debian, grato ao Debian Brasil, aos meus amiguinhos da internet. Que é prazeroso e é bom estar envolvido com essa comunidade. Legal, valeu, Giovanni. E vai rolar alguma oficina ou maratona aí pra novembro? Na Minidem Conf? Talvez uma... Vamos olhar aqui pro Giovanni que tá aqui. Vou olhar pra ele que tá aqui do lado. Não, já tem... Assim, na minha cabeça aqui já tem um projeto aí. Pelo menos a palestra já vai sair aí. Talvez uma palestra colaborativa, mas não vou dar spoiler ainda não. Talvez alguma coisa aí. Vamos esperar. É, manda lá quando abrir a chamada. Talvez a gente tenha aceito, né? Não sei. É, tudo começa na proposta, né? Eu já aprendi que a gente tem que... A gente tem que criar um título aí, né? Um título de impacto, né? Às vezes o conteúdo pode ser mais ou menos. O título tem que ser de impacto lá pra convencer o pessoal que tá selecionando. Como eu diria lá do Tropa de Elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Tem que ter um título de polêmica. Vai indireta pro link que apareceu aí, né? Tem que ser um título polêmico ou provocativo, assim. Mas legal, monta a palestra, sim. Sempre é bom ter vocês aí contribuindo. Eu queria, inclusive, citar, né? Que o resultado da maratona foi sensacional, né? Nós temos gente engajada. E... Eu nem sei se... Eu deveria falar isso, mas já tem gente em condições já de... Seguir em frente. Opa, isso é bom. Bom saber. Fazer as evoluções aí. Muita gente contribuindo, muita gente andando já com as próprias pernas, já dominando bem. Muito legal. Já procurando outros meios de se envolver. O nível também de dúvidas, assim, quem me procurou depois, o pessoal já tá afim mesmo de te envolver. Eu acabei olhando, vendo alguns trabalhos, algumas pessoas me procuraram depois. Ah, eu acho que a maratona foi massa, assim, na época, pra quem não sabe, né? Na época do Fique em Casa, os Debs, durante um mês, que foi feito maratona todos os sábados, de pacotamento. Bem bacana. Ah, veja aí se você bola alguma coisa aí dessa parte pra mim, Debs Conf. Na verdade, foi feito maratona durante os sábados, pelo menos cinco horas diretas por sábado, e plantão de dúvidas quase todos os dias, na média de uma hora e meia. Ah, é verdade, teve o plantão, né? É isso que eu ia falar. Bacana. Foram cinco semanas, direto, direto. Todo dia. Pra mim, Debs Conf, não deu pra fazer algo na mesma intensidade. Ah, não dá. Durante a... Até porque dizem aí que o Heriberto vai entrar em reclusão agora pra fazer um down do livro aí, de mil e seiscentos. Depois de novembro, ele começa, ele finaliza lá. Depois de novembro. Minha vida vai ser livro. Ó, Daniel, vamos rolar aquele, falar que o Giovanni, aproveitar que o Giovanni foi do Vire e passar o Vire de novo. O Vire da abertura. Acho que tem muita gente que não viu. a gente já. Vai dar que o Giovanni puxou essa bola. Não, gente, é muito forte, é muito forte. Eu não vou aguentar aqui. Né, Giovanni? Eu vou aguentar aqui. Mas tá escrito abertura, Paulo. Oi? Tá aqui, ó. Tá escrito como abertura aqui. É tipo Windows, você clica em iniciar pra desligar, então é abertura do encerramento. Ah, tá. Abertura e daí volta pra gente finalizar. É o início do encerramento. pra quem não viu, segura aí, Giovanni. Não chora, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. né? Porque eu não tava lá. É porque a camisa que você tá usando apoia a diversidade. Uma coisa diversa é você não tá lá, entendeu? É diferente. Eu acho que foi a menina da Bicomf lá, né? Que rolou lá, né? Porque eu não tava lá. E a segunda é aquela do Polito comendo. Aquilo foi no aeroporto de... Dubai. Dubai, né? Pelo amor de Deus. A gente foi pra Bicomf em Taiwan em 2018, aí parou em Dubai, né? Eu, Daniel e Samuel. Aí, pela empresa aérea, você podia pegar um copinho de sorvete, né? Um. Era... Como é que era a nome da empresa aérea lá? Emirates. Você podia ir lá pedir um copinho de sorvete que eles davam de graça lá no saguão, né? Mas os BR, que tinha três... Tinha três sabores. Aí, não. Aí, vai... Vou eu, pego um, Daniel pega outro, Samuel pega outro, né? Daqui a pouco vai o Samuel, pega outro, o Daniel vem com um monte, pega um monte. Aí falei, pô, pode pegar mais de um. Vou pegar, então, né? Aí chega lá na hora de pegar, guria. Você já pegou um aqui, né? Aí eu... Não. O Daniel pegou cinco, a guria não falou nada. Aí eu fui pegar... Ah, não, você já pegou aqui. Eu lembro de você. Aí eu, caramba, maior vexame lá no aeroporto. Daí eu fico, voltei e peguei mais três. Aí a guria encrescou, encrescou comigo. Daí eu, não, beleza, né? Aí demos um pouquinho pro Polito lá no aeroporto, né? Ah, cada coisa... Se você soubesse as histórias que eu sei do Daniel nessas viagens aí, vocês vão ficar chocados. Fazer uma palestra disso. Ó, o Júnior mandou que tá comendo um bolo em homenagem ao Débia. O Célio mandou os parabéns. A Bárbara comentou da Campus Party Brasil. Saudades. Bancada do Débia na Campus Party. O Bruno dizendo que chegou atrasado. Só cinco horas. A gente vai começar agora o quinto da noite. As palestras da noite. A da madrugada, né? Olha, a Nath falou que deve ter uma uma apareção do Polito na Débia Conf 20 agora online que vai rolar. Espera-se que sim, né? Polito is coming from is coming to Débia Conf 20. É isso então, povo? É isso, né? Vamos. É isso aí, né? Agora que eu trabalho eu tenho que dormir cedo. É triste o fim do... Ah, eu tô de férias amanhã. Começam as minhas férias. Ah, é? Eu vou acordar cedo amanhã. Tenho inveja de vocês. Tem umas páginas pra traduzir lá. Vou apresentar que você tá de férias aí. Eu ainda tenho tarefas da Débia Conf pra cumprir amanhã. Falar nisso... Eu tenho que ir no cartório amanhã pra resolver coisas do ICTL também. Você vai estar de férias amanhã porque você estaria indo pra Israel, certo? Eram férias marcadas pra ir pra Israel, mas não estamos indo. Pra Débia Conf. Aliás, uma linda cidade, Aif. Talvez. Espero que esse ano que vem. De novo. Vou mandar aqui o link da Débia Conf. Então, dia 23, começa a Débia Conf 20. várias palestras durante o dia e a noite. Não percam a Débia Conf 20 começando dia 23. Então é isso, pessoal. Agradecemos muito a presença de vocês. para o Pânio. Valeu pela presença aí. Valeu, pessoal. Temos que marcar um evento aí, já que você... Quando acabar essas coisas aí. Se bem que não tem aeroporto aí, daí alguém... Tem uns que não vão. vai ser um evento diverso, né? Eu não sei quem vai, mas a gente já sabe quem não vai, né? Quem vai, eu não sei. Não, mas é... Valeu aí para aparecer aí. Roberto, obrigado aí pela presença, pela palestra também. Sempre bom contar com vocês aí. Tanto... Tamo aí. Tanto no ao vivo quanto nos bastidores. E vocês, obrigado. Obrigado. Obrigado novamente aí pela parceria. Boa. Mais um quê? Que se fomos... Mais um Debian Days. Debian Days, né? Porque um dia só não contenta, né? Não basta. É dois dias de festa. Na véspera e no dia de festa. E agora vamos preparar a MiniDebConf, né? Agora vamos correr atrás da MiniDebConf, hein? Então é isso, pessoal. Obrigado pela... pela presença. Foi muito bom estar com vocês e... se cuidem. Tchau. Adiós.